Jô, todo mundo lá na grande área Goleirão Miller, tá preocupado, olha o Jô, levantou, bola desviada GOOOOOOOL Do camisa número 9, o Alexandro desviou por ali Tinha o Thiago Spice também na jogada A bola desviada, tinha o Digão, todo mundo ali na área Vamos ver pra quem vai ser confirmado o gol Você confere aí, na imagem da TV, a crítica, a bola cruzada Do Nacional Futebol Clube E próximo dos 10 minutos O Faixa Clube chega, chega com perigo Chamado gato, né? O jogador faz que acompanha o zagueiro e volta um pouquinho E volta um pouco Pra receber a bola, é uma jogada típica do futsal, olha só Ele vai, o Felipe ameaça aí, dá uma paradinha Aí é lona, recebeu, bateu E no meio de 3, né? No meio de 3 Baleazão 2022 na crítica Oferecimento, filé do chefe, sabor e vantagens Peça pelo nosso endereço Olha a bola lá pela esquerda, faz o gol e dá um olho NOOOOOOOL E FAF, Federação Amazonense de Futebol NOOOOOOOL São Pedro! São Pedro! E aí A bola da esquerda, faz o gol e dá um olho Obrigado.